O que é isso? Eu não vejo um dos seus a muitas luas. Que problema perturbe, senhor? Meu filho, Tefib. O menino está louco. Está sempre fugindo. Quer ser algum tipo de pensador? Que sete o pegue. Ele foi procurar por uma caverna perto da praia. Já faz tempo. Ele devia estar de volta. Se ele se perdeu, eu o acharei. Obrigada, Medjay. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Pega ele Ele nos roubou Duca a급 Você roubou deles? É hora de morrer, meus irmãos! É hora de morrer! Pronto! Acho que foram todos! Tephib, está escondendo mais alguma coisa sobre sua aventura, como uma caixa de dracmas? Você me machuca, Medjay. Estou em busca de conhecimento. E de uma dracma, ou duas. Mas nunca roubei. Parece que não há ninguém mais vindo, Tephib. Volte para sua mãe e para seus estudos. Venha me ver quando quiserem, Alexandria, Medjay. Eu serei um grande filósofo. Espere e verá. Eu mal posso esperar, Tephib. Tephib, Tephib, Tephib.